Neste 1º de maio, dia do trabalho, vamos conversar com o ministro responsável pela pasta. Carlos Lupe vai fazer um balanço da atuação dele no comando do Ministério e falar das metas para este último ano de governo. Olá, ministro. Eu queria que você me dissesse, este 1º de maio, dia do trabalho, é um dia de comemoração para o trabalhador? Eu sou otimista, então eu sempre estou comemorando. Graças a Deus o Brasil venceu um momento muito grave no mundo, que foi essa crise financeira internacional. Eu consigo gerar um milhão de empregos. Você vê a notícia dos Estados Unidos perdendo mais de 6 milhões de empregos, a Europa toda perdendo 7 milhões de empregos, e o Brasil gerando um milhão de empregos. Isso é sinal que nós estamos no caminho certo. Então, o 1º de maio é um dia de luta. É um dia em que o trabalhador deve se organizar, reivindicar, mas também é um dia para comemorar. Para comemorar o Brasil que está dando certo, que está gerando emprego, que está fazendo a renda crescer. Isso é importante para o trabalhador e para o Brasil como um pouco. Uma das principais dificuldades do empregador ainda é a capacitação profissional. Como o Ministério vem agindo para conseguir estimular essa capacitação e preencher vagas que estão em aberto justamente por não encontrarem trabalhadores qualificados? Você tem toda a razão. Nós, só no ano de 2009, apesar da crise internacional, mais de 900 mil vagas através do Sistema Nacional de Emprego, dos CINES, convênio com o Estado e o município, foram ofertadas e não foram preenchidas por falta de qualificação. Ou seja, é o grande dilema, é o nosso grande nó hoje no mercado de trabalho. O Estado e o trabalho têm se esforçado muito. Nós temos feito programas em vários estados, em vários municípios, qualificando jovens, palha de metalurgia, palha de serviço, hotelaria. Mas não pode ser só o governo. Nós precisamos também intensificar que a iniciativa privada invista na qualificação do trabalhador. Porque isso dá um retorno muito grande. Quanto mais você qualifica o trabalhador ou requalifica, melhor produtividade ele tem. Então nós temos que trabalhar com os governos estatuais, municipais, governo federal. Busca cumprir sua parte. Só esse ano vão ser mais de 500 milhões investidos na área de qualificação profissional, entre jovens, adultos, setoriais. Mas precisamos mais. Porque nós temos um mercado muito grande, o Brasil cresce muito, e a cada ano, dezenas e centenas de milhares de jovens estão precisando do seu emprego. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora das metas para esses últimos meses aí de governo. Você sabe que eu vivo cada dia como se fosse um ano. Então eu vivo intensamente. Eu penso que o Brasil tem tudo para fazer do ano de 2010, o melhor ano da história do Brasil na geração de emprego. Nós exageramos nesses três primeiros meses, mais de 650 mil empregos. É o maior número de empregos gerados em três meses na história do Brasil. Eu sou otimista, já falei. Eu prevejo que em 2010 vamos gerar mais de 2 milhões. Acho que já vamos chegar a 2 milhões e meio de empregos seretistas, ou mais. Isso significa dizer que mais gente vai ter cidadania. Com a carteira de trabalho você conquista a cidadania. Você tem garantia. Você se sente orgulhoso de ajudar a contribuir para o crescimento da sua família e da sua nação. Então a minha meta é gerar emprego. É a principal. É qualificar profissionalmente o trabalhador, é fazer a fiscalização no cumprimento da CLT, mas é principalmente gerar emprego. Porque é um emprego formal que dá cidadania, que dá autoestima a cada trabalhador brasileiro. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. Obrigado.